Irre com felicidade E não é só o que a dormir, não sei Tatuagem de teus besos llevo em todo o meu corpo Tatuado sobre o tempo, o tempo que te conheci Se o riso desse homem, tu só pode respirar o meu corpo E não é só o tempo, o tempo que te conheci DJ! Tinta na foto! Tinta na foto! Atendendo a teus rosó Me marcho E prima de mal te morrer Me voy Com outro amor em meu coração Mas eu Seguro que te dormiré Não estou E na foto Atendendo a teus besos llevo em todo o meu corpo E atendendo sobre o tempo, o tempo que te conheci Se o riso descibe e teus o aproximar teu aliento Como dizem-me a amargura É o seu vento, chevo, é todo o meu corpo A quanto é tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo Tchau, tchau.